E aí pessoal, mais uma jogabilidade com Starcraft 2 com Honey Horner Level 7 no mapa Death of Night Então esse mapa já é manjado, é um dos mapas que eu adoro jogar De você ficar destruindo, se defendendo do ataque de zumbis E aqui você tem que ficar esperto, pois tenta destruir o mais rápido possível Pois conforme você vai demorando, nossa, os caras ficam bem mais fortes e bem mais apelão Então você fazer o máximo de tropas e destruir o máximo de construção Tanto de dia quanto de noite Então eu vou estar jogando aqui com Honey Horner Bom, eu acho que eu tive alguns upgrades, agora eu não lembro o que eu tive a mais no level 7 Pois eu acho que eu acabei cortando o finalzinho do vídeo Bom, deve ter algum upgrade que eu não estou lembrado Mas por enquanto o supply ainda é o normal Se eu não me engano, acho que é lá para o level 10, eu não sei Que tem upgrade do supply Mas por enquanto não dá Então eu vou fazendo aqui o máximo de supply E nesse meio tempo eu vou fazendo os SVC E os barques voadores Olha, eu vou falar que esse mapa assim Eu consegui terminar assim em tempo recorde, né Então vocês vão ver assim o macete que eu peguei, né Aí eu vou fazendo aqui Engineering Bay Aí já deixo tudo setado aqui Os atalhos com o número 1 A 0 Então eu deixo tudo selecionado Então, enquanto você ainda não tem aquele upgrade do supply Um SVC tem que ficar só fazendo o supply, né E nesse meio tempo eu vou colocando as bombinhas Na entrada da base Acho que ia fazer alguma coisa Vou fazer mais um barques voador Outro vou posicionar aí na frente Para defender do ataque inimigo Então a primeira onda eu não saio para atacar A primeira onda eu tento mais focar na evolução da base E fazer o máximo de tropas Aí deixa eu fazer aqui o Armory Vou deixar dois assim em seguida Senão eu vou acabar esquecendo Aí é bom você colocar algumas bombinhas assim Próximo a sua base Porque tem um tal de Vyrofage, né Não sei se era Vyrofage Vyrofage é o cara da missão secundária Mas vem um monstro chato que vem voando E ele começa a matar Algumas coisas da sua tropa Então é bom você ter alguma Alguma defesa assim próximo ao seu centro de comando, tá Aí deixa eu fazer aqui o Fusion Core E depois eu vou fazer o negócio de Bombardeiro Bombardeiro Kamikaze Não, Bombardeiro Napalm Aí já vou fazer aqui o Bombardeiro É bom você fazer pelo menos três ou quatro Um assim Não vale a pena você fazer um Porque ele tem o período de carregamento, né O período de cooldown Então você tendo uns quatro Aí você consegue usar um ou outro, né Aí dá tempo de recarregar É lógico que tudo também depende do dinheiro, né Então tenta controlar isso aí Então já temos aqui o nosso primeiro Bombardeiro Gás também é fundamental, pois Você precisa de muito gás pra comprar Tropas mercenárias Principalmente o Battlecrazer, né Então que demanda assim muito gás Mais quarenta e poucos segundos Então nesse meio tempo eu vou fortificando assim a minha base E fazendo tropas Aí quando eu fico de dia Eu já sou assim atacando que nem louco Mais um pouco mais, Comandadores O Infestido não pode sobreviver no sol Mais vinte segundos Talvez acho que o próximo eu faço um Bombardeiro Não, deixa primeiro terminar aqui os Bax voadores E depois eu faço os Bombardeiros Então a gente já tem o mínimo aqui Deixa eu sair pra tapar Bom, o meu colega é Alarak, então Nossa, esse pessoal dele assim é muito bom, né E fora que ele é imortal Ele não volta Não é, deixa eu fazer aqui Supplies, supplies e mais supplies Bom, ele tá indo pra cima, então Vamos ajudar aqui Eu só vou até aqui E depois eu desço Essa é a melhor estratégia Depois subindo assim tem inimigo assim muito forte Então Eu prefiro descer Aí já tem os cinco Bax voadores Eu já usei aqui o meu Bombardeiro Nossa, meu, é muito louco Eu posso falar que Rony Horner é uma versão terrã do Zerg, né Faz assim tropas adoidadas assim que nem o Reaper O Reaper assim é bem apelão, né Tudo bem que ele morre com muita facilidade Mas caramba, ele é bem apelão Essas minas explosivas, caramba E eu vou fazendo assim os upgrades, né Dos drones aqui Aí ele vira um Carrier, né Aí fica forte pra caramba Aí depois eu vou esperar se juntar dinheiro E compro os Battle Cruises Nossa Aí fica uma combinação assim Perfeita, né Deixa eu destruir aqui em cima E depois eu desço lá embaixo Novamente Tem uma tropa aqui Deixa eu usar o Jetpack Aí, consegui matar E vamos avançar aqui na base inimiga E eu acho que eu vou preparar aqui O Especial de Antônio Plano O Especial de Bombardeiros Múltiplos Caramba, eu adoro esse Especial É, é, é muito show É muito da hora Nossa, meu, olha aí Olha assim as rajadas de tios que vêm no espaço Então já tá noite, mas Eu vou continuar atacando É bom você Eliminar o máximo Assim fica bem mais fácil Se você for postergando Mano, aí você Os caras Os bichos ficam muito fortes Fortes mesmo Ai, tem que fazer mais supply Caramba Aí o fogo é que você fica no calor do jogo Aí eu acabo esquecendo, né De fazer outras coisas aqui, né Então Acho que eu vou dar uma voltada aqui Fazer alguns upgrades aqui na base Ah, eu quero fazer alguma coisa Ah, não consigo fazer o bombardeiro Pois Preciso de supply Então Deixa eu fazer Deixa eu fazer aqui o supply Também Acho que eu vou pegar mais um SVC Fazer mais supply Já termino essa pendência aqui Já matou aqui a promessa Colocar algumas bombinhas aqui Para proteger a minha base Olha, já tá vindo ataque, mano E já temos o nosso primeiro Battle Cruiser Eu vou eliminar toda a pendência do supply, cara Para depois não ficar enchendo o saco As forças estão em meio Autômetro Eu vou me voar Vamos lá Algum мире Ah, agora hago Vai ser nosso turno. Depois disso eu vou fazer mais um bombardeiro. Ah, agora sim. Alguns upgrades, deixa eu ver. Viking. É, vou fazer. Tem dinheiro, então vamos gastar. Depois desse aqui eu vou fazer mais um supply. Já está de dia, né? Então, mais um supply aqui. E vamos, vamos atacar. Não está feito ainda, comandantes. Aqui são mais estruturas para se arruinar. O Grêmio Reap está atrapalhado. Quanto a meia da infestação foi fechada. Não desculpa. É, e já atingimos... Já temos os 200 aqui, né? Quase de supply. Nesse meio tempo eu vou usando o bombardeiro aqui. Um ataque misto. Nossa, gente. Caramba. Não sabia que era tão... Eficiente. Eu ia atacar aí, né? Mas... Cara... Estou esperando sair o especial do Honeyroller. Do bombardeiro. Vamos, 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 vamos. Parece que não vai dar não. Nosos alunos estão... Detectando mais estruturas neste local. A maioria das infestações foi fechada. Só um pouco mais para ir. Ele chegou. Desculpa. O meu colega está sendo bem prestativo. O cara fez a limpa já. Na base inimiga. Acho que não vai dar nem tempo da gente fazer a missão secundária que é para matar aquele... Ahn... Vero peito. Eu vou soltar aqui o especial de... Bombardeiro. Múltiplo. Nossa. Olha... Olha só a... As rajadas de... As rajadas de mísseis. De laser. É... É muito louco. Eu adoro esse especial. Bom, acho que a gente já está quase terminando. Já destruí tudo aqui. O meu colega também. Então... É isso. É... Tempo recorde. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentário e compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximas gameplays e a evolução do Honey Horner. Valeu! Tchau! 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 Tchau!